Galera, vamos falar de manutenção e cuidado com a bicicleta? Aquele cuidado que a gente tem que ter para a bicicleta funcionar bem por muito mais tempo. Estamos terminando o inverno agora e tem muita gente colocando as bikes para rodar de novo. Ah, mas a minha bike ficou parada três meses. Três meses é o tempo que precisa muitas vezes para fazer aquela graxa que estava lá secar e aí a hora que você vai andar a graxa está seca ao lado das esferas, ao lado dos rolamentos e o rolamento está virando seco. Aí a pessoa pedala um mês, vem para a loja, tem que trocar rolamento, trocar esferas de cubo, tem que trocar corrente muitas vezes, cabo de aço. Isso tudo é necessário que esteja funcionando da forma correta. Então quando a gente olha para a bicicleta, vê que aqui tem rolamentos de caixa de direção, aqui tem os rolamentos da caixa de centro, existem cabos de aço que atravessam pelos conduites todos lubrificados lá dentro. O câmbio para funcionar bem ainda tem que estar com esses cabos de aço do conduite bem lubrificados e o próprio câmbio regulado e lubrificado. A corrente é a mesma coisa. E muitas vezes, mesmo com a bike parada, está tudo seco, porque a graxa acaba sendo volátil, ela perde aquela qualidade dela de ficar lubrificante e isso acaba que você tem um material que está funcionando, porém funcionando sem lubrificação. A gente faz isso com muito cuidado, com materiais de grandíssima qualidade aqui na Paglirina e Bikes. Estamos com a oficina lotada e é importante agendar a sua revisão, a sua manutenção para continuar pedalando com a bicicleta da forma que ela foi feita para funcionar, lubrificada e regulada. A gente faz isso com a bicicleta da forma que ela foi feita para funcionar.